Eu sou febói, tenho vida de barão Eu disse vida de febói, é mesmo complicado Daí que eu chego na balada, tô cheio de namorar É curtição, azaração Eu sou febói, tenho vida de barão Eu sou febói, tenho vida de barão Eu sou forrozeiro febói, que rio que brilhou rio As mina tudo doida, tão bom em cima de mim Rola aqui, essa é minha vibe Estilo pegador, tu topar o meu som Estilo capulou Eu sou forrozeiro febói, que rio que brilhou rio As mina tudo doida, tão bom em cima de mim Rola aqui, essa é minha vibe Estilo pegador, tu topar o meu som Estilo capulou Para o cara, isso é moda O meu patrão clube Carreta, treme, treme Exce, desce Vizia-lo sem solto ou motivo Meu parceiro Gabriel Eu sou febói, tenho vida de barão Eu sou febói, tenho vida de barão Eu sou febói, tenho vida de febói É mesmo febói, é mesmo febói Eu sou febói, tenho vida de febói, que rio que brilhou rio As mina tudo louco e dando em cima de mim Rola aqui, essa é minha vibe Estilo pegador, tu topar o meu som Estilo capulou Eu sou forrozeiro febói, que rio que brilhou rio